É, você não vai acreditar Mas você Não é água com músculo Eu segurava você e dizia Aqui nós constrói fibra, rapaz E você cresceu bom, maravilhoso Aí chegou a hora de você E conquistar o mundo E conquistou Mas em algum ponto desse percurso, você mudou Você deixou de ser você Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizerem que Não vai dar não Eu vou dizer uma coisa que você já sabe Que não vai dar, rapaz, não vai dar essa porra Sai de casa e comi pra caralho, porra Você, eu, ninguém Três e meio, caralho Mas não se trata de Se trata de quanto você É 37 anos, caralho O quanto você é capaz de aguentar e continuar Fuscando É assim que se consegue vencer Agora se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece Mas tem que ter disposição pra Subir, bro E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele Ou dela, ou de quem seja Só covardes fazem isso e você não é covarde Você é morto Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente O quanto você é capaz Não vá todas essas árvores do parque virapuera, porra É assim que se consegue vencer E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele